Aleluia, Deus, Deus vai fazer a separação da igreja, tem que ficar dentro de nós, nosso coração, sabe fazer para Deus, não é fazer para o homem, não é fazer para a mulher, é fazer para Deus, aleluia, aleluia, motivação, eu quero ter salvação, eu quero ver o vidro da senhora, eu quero ir para o céu. Aleluia, Deus, aleluia, mas Deus conhece, não adianta colocar um paletó, não adianta colocar uma calça, não adianta colocar uma camisa, se não vier, 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 se não vier anel good, se não vier. Tem que ter a motivação, tem que ter a fé. Fala pra cá. Pedro tá chegando. João tá descendo mais velho. Aí quando o João chega, Pedro fala pra cá. Fala pra cá. Quando o João chega, mais velho, Pedro e o João chegam diante do coço. Ele diz, me dá mais força. E Pedro, vamos ver aqui, e Pedro e João, se dando os olhos dele, nesse grupo 4, diz, olha pra nós. Por que que Pedro e João, não mandou o que ele é, não é pra ele lá? não diz logo, não não tem a hora de entrada, mas não tem o que eu tenho de novo. Por que que Pedro e João, se torna o meu, e ele diz, agora olha pra nós. porque pra receber a mente, você tem que estar de cabeça de vida. Eita, Jesus! quem anda de cabeça baixa, só consegue enxergar o que é natural, o que é físico, não cresce, vida bem, isso. Aleluia, Senhor! quem anda de cabeça baixa, não consegue enxergar o que Deus tem pra ele. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Canto do passagem, não é mesmo, não é mesmo. João diz, olha pra nós, levanta, 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 isso no grego, não era mais, irmão, isso é muito forte. Aleluia, meu Senhor! Isso é muito forte. nós estamos vendo no português, mas isso é muito forte. Aleluia! Se você está vejando, quer receber a tua bênção, pega a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Quando Josué, que recebe a notícia da morte de Moisés, vai atacar Josué, que vai ser o sucessor de Moisés, que vai ser o sucesso da morte de Moisés. Amém! 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 Obrigado.